vai pegar um no morro aqui na parte de cima lá atrás lá caiu costa esse aqui já era caiu por lenda toma toma seu inseto fica seus dentes ai Dudinho toma ai, toma ai, toma ai, toma ai, toma ai porra derruba, derrubei o cara duas vezes, sabe não, pô, é que eu tava com o cara na minha... não, pô, é que eu tava com o cara na minha... Toma na bunda ai Dudu, vira churrasquinho porra Boa, boa Tem dois Ah é Toma ai Dudu, você mira mesmo Ixi, costa, antes de chegar Perdoe Perdoe Agora não sapeu Eu me lembro de um parceiro Perdoe Perdoe Perdoe